Olha, começa hoje em todo o Estado a vacinação contra a gripe. Ontem nós mostramos aqui, né, que a Aparecida iniciou a vacinação, mas hoje todos os postos de saúde do Estado vão estar com doses. Larissa Dourada, quem vai trazer os detalhes pra gente. Larissa, em todas as unidades de saúde, em todos os postos? Exato, Manoela. O Estado recebeu uma primeira remessa com 240 mil imunizantes do Ministério da Saúde, que estarão disponíveis, sim, nos 246 municípios do Estado. Por isso, nós vamos conversar com a Flúvia Morim, que é a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, pra trazer esses dados. Inclusive, já estava pegando dados com ela a respeito dos casos e ela estava me informando que esse ano já teve morte, Manoela. Três vítimas da influenza. Atualmente, o Estado registra 17 casos graves, né, que são monitorados pela Secretaria de Saúde de Goiás. Bom dia pra você, Flúvia. Obrigada por atender a nossa equipe. Um dia importante, né, do início dessa vacinação contra a influenza 2024. A gente traz também que é um ano diferente. Em anos anteriores, a gente acompanhava essa campanha entre abril e maio e agora em março. Por que essa mudança? Bom, bom dia a todos. Essa mudança, ela se dá principalmente porque nós observamos que os casos, né, o aumento de casos também tem se antecipado. Aquele aumento que a gente observava geralmente no mês de julho, junho, julho, a gente começou a observar que ele antecipou pra abril, maio. Então, essa antecipação da vacina com certeza vai ajudar a proteger mais rápido essas pessoas pra esse período, né, que a gente fala de aumento de casos, que é o nosso período de inverno. Certo. E é importante lembrar que essa vacina, ela está disponível para grupos prioritários, né. Eu sei que é uma lista grande, mas vamos pontuar algumas pessoas que, pra gente alertar e sempre também trazer que tem no site de cada prefeitura e até mesmo do Estado tem essa lista completa, né. Exatamente. Então, são vários grupos prioritários. Eu vou citar os principais. O grupo de idosos, né, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes. Eu falo pra gestantes, é um grupo que precisa ter uma atenção especial porque a gente tem, sim, óbitos acontecendo nesse grupo também. A gente tem crianças a partir de seis meses. Nós temos trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, trabalhadores das forças de segurança. Então, são portadores de comorbidade, de doenças crônicas. Então, é uma gama, né, considerável de pessoas que podem estar se vacinando. E outra diferença é que esse ano, ao invés de começarmos por grupos específicos, nós estamos liberando para todos os grupos ao mesmo tempo. Certo. No Brasil, no país, são 75 milhões de pessoas que devem ser vacinadas. Em Goiás, qual que é a meta? É cerca de 2 milhões de pessoas, né. A gente tem aí essa previsão aqui no Estado de Goiás. Nós recebemos 240 mil para começar, mas já tem novas remessas previstas pelo Ministério. E à medida que essas vacinas vão chegando, a gente vai distribuindo para os municípios. Certo. Outro dado importante, que referente às crianças que vão receber a primeira vacina, tem uma mudança, né, nesse quadro de vacinação. É, na verdade, a criança que a gente fala primo vacinada, né, que está recebendo a dose pela primeira vez, ela tem que dividir em duas doses, né, com 30 dias de intervalo entre elas. Mais uma pergunta, para o pessoal tirar as dúvidas também. A vacina da influenza, ela combate a três tipos de cepa de vírus, né, que isso é importante lembrar para as pessoas. E ela pode ser aplicada no mesmo dia que a pessoa for ao posto de saúde para receber outras vacinas também, né. Pode sim. Eu quero chamar a atenção, né, é que nessa vacina desse ano houveram modificação dessas três cepas. Então, essas cepas, elas foram atualizadas. Isso significa que quem tomou aquela vacina, né, do ano passado, não é a mesma vacina desse ano. Então, mesmo quem tomou ano passado precisa tomar novamente essa vacina. Ou mesmo que ele tenha tomado, não vou falar nem o ano passado, vou falar quem tomou até a semana passada, porque às vezes ainda tinha algumas doses. A pessoa precisa tomar novamente essa vacina, porque ela está atualizada para os vírus que estão circulando agora. Então, só para deixar o pessoal ciente, então, todas as salas de vacina, que são 800 salas de vacina em todo o estado, já estão com essas vacinas, já com esses imunizantes, né, o pessoal pode procurar cada um dos municípios, né. Exatamente. Assim que nós recebemos as doses do ministério, nós já iniciamos a distribuição. Essa distribuição começou na segunda-feira. Então, vários municípios, né, praticamente todos, já estão com as suas vacinas nos seus postos. Tá ótimo. Muito obrigada, Flúvia Morim. Então, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, tratando as informações aqui para você na tela da Record. Então, gente, procurem os postos de vacinação. Vários municípios já estão com essas vacinações adiantadas, inclusive, como Goiânia e Aparecida iniciaram antes mesmo da campanha ter o ponto inicial de hoje, né, dessa sexta-feira. Então, a gente recomenda e sempre traz essas informações para você ficar de olho. Procure os sites, aplicativos da prefeitura da sua cidade, até mesmo do próprio estado de Goiás, para você saber se você faz parte desse grupo prioritário para receber o imunizante contra a influenza. Volto com você, Manuela. Eu tenho certeza que as pessoas já estão ansiosas para receber essa vacina, Larissa, porque realmente é muito importante, né? E aí não deixe para começar os casos explodirem para você buscar a imunização, tá? Porque as pessoas fazem isso. Vão enrolando, ah, não vou vacinar não, não vou procurar não, deixa quieto, deixa quieto. Na hora que começa a explodir de caso, aí corre para poder tomar a vacina. E aí, às vezes, a vacinação, quando você for procurar, já está aberta para todo mundo, talvez você nem consiga a dose imediatamente. Então, se você é desse grupo que pode receber agora, por favor, busque uma unidade de saúde.